O Espírito Santo, o Espírito do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito de Deus, vem envolver você, especialmente você que neste momento está gemendo, aflita, aflito, desesperado, não consegue dormir, porque dentro de você há um turbilhão de problemas, de preocupações, de medos, insegurança. Tudo isso se deve às dúvidas. Tudo isso se deve às dúvidas. A dúvida é a mãe da preocupação, a dúvida é a mãe do medo, a dúvida é a mãe da insônia, até a insônia. A dúvida é a mãe do inferno que este mundo tem vivido. É isso mesmo. Quando a pessoa está em dúvidas, quando ela está em dúvida, ela se encontra nas trevas, porque ela não sabe para onde vai. Ela fica completamente perdida, completamente desnorteada. Você já viu barata tonta? Você já viu barata voando para um lado e para outro? Pois é, assim é a pessoa que se encontra em dúvida. A dúvida é o inferno. E muitas pessoas, infelizmente, ficam buscando respostas neste mundo, nas pessoas, nos amigos, nos conhecidos, nos influenciadores. Mas esses também se encontram nas trevas. Eles também estão nas trevas. O que eles podem dar? Não se esqueçam daquele ensinamento que nós repassamos para vocês ontem, da minha professora, minha antiga dona Marieta. Ela disse, ela sempre dizia, cada um dá aquilo que tem. É verdade. Cada um dá o que tem. Então, minha amiga e meu amigo, se você se encontra nessa situação, medo, desespero, dúvida, aflito, aflito, em o nome do Senhor Jesus, aí mesmo onde você está. Receba a paz. Paz. A paz que Deus me tem dado seja repassada para você. Receba a paz que o meu Senhor me tem dado. Agora mesmo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre. Deus é contigo. Ele é contigo. Aliás, Ele é com todos. Ele é com todos. Bons e maus. justos e injustos. Merecedores ou não merecedores. O problema é que nem sempre as pessoas são com Ele. Aí é que está o problema. Aí é que está a raiz do problema. Deus é com todos. Diz o texto. Deus é com todos os que o invocam. o invocam. Então, nesse momento que você está aí desesperado, aflito, de repente você clamou, esperou a resposta das pessoas, pediu fulano, Beltrano, ciclano, ligou para Beltrano, fulano, o que você pode me falar? Estou aflito. Pois bem, Deus está vendo você. Está assistindo você. Neste momento. E Ele só está esperando. Ele só está esperando. Você dizer, oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Me dão, me dão a luz. Me dão a luz. Me dão um sinal. Me dão um refrigério agora. Receba esse refrigério aí agora, minha amiga e meu caramico. Que a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem dado seja com você agora. Agora. Neste momento. E eu creio, eu tenho certeza que Ele está fazendo isso agora. Respira fundo. Respira essa paz. E sinta-se aliviada. Aliviado. Veja só, minha amiga e meu caro amigo. vamos usar agora que você está mais tranquilo, tranquilo. Vamos usar o raciocínio. Vamos deixar o coração aflito de lado e vamos usar o nosso racional, a nossa inteligência. Presta atenção. Jesus disse assim, aquele que beber, quem vier a mim, quem quiser, venha a mim e beba. Primeiro, Ele diz, quem quiser vir a mim, se alguém vier a mim, beba. Jesus estava convidando os sedentos. Está convidando os sedentos. Continua convidando os sedentos. Quem são os sedentos? Aquelas pessoas que estão aflitas, desesperadas, como você estava antes, até um pouco, tempo atrás. pois bem, quando você o invoca, você está manifestando uma fé. Isso, simples. Quando você o invoca, quando nós o invocamos, quando nós falamos Senhor Jesus, pronto. Sabe, quando você chega em casa e você acende, liga o interruptor ou a luz, na hora acende, não é assim? Pois bem, quando você eleva o seu pensamento ao Senhor Jesus, merecendo ou não, não importa o que você fez ou deixou de fazer, quando você o invoca, na hora acende a luz. É como o interruptor, você ligou, acabou, entra a luz. É por isso que Jesus disse assim, olha só, ele disse assim, eu sou a luz do mundo. eu sou a luz do mundo. Quem me segue, olha só como ele fala, quem me segue, quem aceita me seguir, não andará nas trevas. Não andará nas trevas. Então, como é que isso acontece, ô bispo, na prática? Presta atenção. Como é que você pode seguir a luz estando no meio das trevas, em meio a dúvidas, a medos, a situações difíceis, contrárias à sua vida? Como é que você pode? Como é que a gente pode seguir a luz se a gente não vê a luz que Jesus fala? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Como que eu vou seguir a luz do mundo, que é Jesus? Eu não estou vendo essa luz. Nem estou sentindo essa luz. Não estou tocando nessa luz. É simples. É simples. Deus é espírito. Jesus é espírito. Você não vê Deus. você não sente Deus. Nem eu. Nem toco. Porém, quando nós seguimos os seus conselhos, a sua palavra, então, nós começamos a andar na luz. Ele nos deu a palavra dele. Você não vê a luz, mas a luz está aí com você. Com certeza, você deve ter a Bíblia aí, pelo menos aberta, lá no Salmo 91, que as pessoas costumam deixar no armário empoerada, mas está lá escrito. Eu sou a luz do mundo. Eu sou contigo. Eu sou com todos os que me invocam. E ele diz com clareza, quem me segue? Ontem, nós lemos o texto que Jesus disse quem vier a mim, quem tem sede, quem são os sedentos? Os sedentos são os aflitos, os feridos, os doentes, os enfermos, os abatidos, os caídos, os quebrados. Enfermos ou sedentos são todas as pessoas que estão sofrendo. você tem sofrido por causa da sua vida mesquinha, sua vida destruída. Você sabe que você tem sido destruída por si mesmo, pelos seus próprios pensamentos. Mas Jesus está sempre aí com você, sempre, sempre. Jesus, ele está aqui comigo, você está vendo ele? Não, nem eu. Mas ele está aqui. Pergunta para mim, você está sentindo ele? Não, eu não estou sentindo nada, eu estou sentindo, eu estou sentindo alegria, eu sinto alegria. Sabe por que sinto mais alegria? Quando eu leio o texto sagrado, especialmente quando diz respeito às palavras que Jesus falou e fala. Eu estava a ler aqui um momento, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, quer dizer, não andará em dúvidas, não andará em dúvidas. mas ele também disse, vós sois a luz do mundo para os seus seguidores, os seus discípulos, quer dizer, quem segue Jesus, quem segue Jesus, também se transforma ou é transformado, é feito em luz neste mundo. Lembra que ontem nós falamos, Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba, porque do seu interior fluíram rios de água viva, a mesma coisa é a luz, quem me segue será a luz também, porque uma vez você que seguindo Jesus, você estará emitindo a luz dele ou refletindo a luz dele por onde quer que você vá. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora na prática, nós estamos refletindo aquilo que Jesus nos tem dado, a luz dele reflete em você, a paz que ele me dá reflete na sua vida agora, nesse momento, agora mesmo, não importa onde você estiver, você pode estar num bordel, num prostíbulo, você pode estar dentro de um prostíbulo, não interessa, mas se você eleva o seu pensamento para ele, a luz dele ilumina o seu rosto, porque na mesma hora ele se volta para você, a Bíblia diz que perto está o Senhor de todos bons e maus, católicos, evangélicos, espíritas, judeus, palestinos, árabes, não interessa quem ou qual seja a sua religião, a sua profissão, a sua vida, não interessa o que você fez até aqui, até esse momento, Deus não olha para isso, ele olha para dentro de você, ele vê que ainda que a sua luz, que é a sua fé, porque a fé é luz, a luz é fé, quando há fé, então as trevas, as dúvidas se dissipam, então quando ele vê, quando ele vê você mesmo enlameada ou enlameado de pecado, mas você dá um olhar para ele, leva o seu pensamento a ele, na hora ele se volta para você, eu já disse, contando aqui a história que eu ouvi, eu ouvi testemunho de uma jovem perdida nas noitadas em busca de um mísero trocado para poder comer, então ela vendia o seu corpo, essa profissão é a profissão mais antiga que existe, sabia? A profissão de prostituta, já na época de Josué, antes da época de Josué, mas na época de Josué tinha lá a prostituta, Raabe, e ela foi atendida por Deus, ela foi atendida por Deus e teve o privilégio de ser, de fazer parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, você sabia disso? Ela era uma cafetina, Raabe era uma cafetina, mas deixou de sê-lo no dia que conheceu a fé, que conheceu a luz, então ela se mergulhou, ela se se entregou, então não importa, como eu estava dizendo, a moça dizia lá na cama, no leito com o sujeito, o sujeito lá se esborrachando e ela pensando, oh meu Deus, não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso, eu não quero essa vida, não é isso que eu escolhi para mim, eu sonhei ter uma família, sonhei ter um lar, sonhei ter uma vida digna, mas eu estou aqui agora, se o senhor está me vendo, me ouvindo, então venha ao meu encontro, não demorou muito tempo aquela jovem estava com a vida no altar e mais tarde sua vida completamente transformada, hoje, exatamente o que ela sonhava aconteceu, aconteceu, uma senhora, uma esposa, uma dona de casa, honrada pelo próprio marido e os filhos, ela está hoje vivendo em família, é o que está escrito, é o que Deus promete, então, a luz do mundo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, essa luz invisível é a fé, é o espírito da fé, que é o que nós passamos para você, neste momento, eu tenho certeza, eu tenho a maior absoluta convicção que o Espírito Santo está a tocar em você, está fazendo dentro do seu coração uma transformação, iluminando essa fé que nós recebemos e que nós repassamos, ou seja, essa luz que nós recebemos e que nós repassamos, alcançou você, então, deixa eu falar para você o que vai acontecer, fique preocupado não, mas, e esse, e aquele problema, e como é que eu vou resolver isso? Não se preocupe, não esquente a cabeça com os seus problemas, esquente a cabeça em como continuar seguindo Jesus, porque ele promete, quem me segue não andará mais em trevas, ele fala, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, então, viva o dia de hoje, resolva os seus problemas no dia de hoje, ele, Deus, vai lhe dar condições, o Espírito dele vai dirigir você para resolver os seus problemas de hoje, amanhã, você vai ter a luz da vida para iluminar, para que você venha resolver os problemas de amanhã, mas, então, não esquenta a cabeça com o amanhã, o amanhã não existe, tampouco existe o passado, o que existe é o agora, então, ocupe sua mente em seguir essa luz, a palavra de Jesus, pegue a Bíblia, leia tanto quanto você puder, o máximo possível, você pode não entender muita coisa, mas, o que o Espírito Santo quer que você entenda, você pode ter certeza que ele vai iluminar o seu entendimento e você vai entender, você pode, nem eu entendo toda a Bíblia, olha que eu, eu venho ensinando, pregando e crendo durante quase 60 anos com Jesus, eu não entendo toda a Bíblia, mas o que eu entendo é o que o Espírito Santo me tem revelado, a luz que eu preciso, ele me dá a cada dia, a luz que você precisa dia após dia após dia, ele te dá a cada dia, ele vai te dar hoje, amanhã, ele vai te dar também amanhã, por isso que ele disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, nada, não fique preocupado com o futuro, olhe para o presente e cuide para que você não desvie o seu entendimento, os seus olhos dessa luz que neste momento está guiando os seus pensamentos, entendeu, minha amiga e meu amigo, que Deus abençoe você, que ele guarde você, que ele conserve essa fé, por menor que seja, mas é uma luz que vai te conduzir pelo resto da eternidade, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe você, você quiser mais ajuda, vá a uma igreja universal do reino de Deus, fale com o pastor, com o auxiliar, com o obreiro, fale com a pessoa que estiver lá à sua disposição, tá bom, você vai ser mais ajudado, Deus abençoe até amanhã, em nome do Senhor Jesus, amém.